Música Cine Zero é o novo evento do jogo Magia Record, uma doca mágica side story. Com um enredo bem emocionante, esse spin-off do anime principal tem como protagonista Mabayu Aki, uma garota mágica que quer desvendar seus poderes e também tentar ajudar Homura no seu objetivo de salvar a Madoka. No vídeo anterior, Madoka deseja apagar o desespero de Mabayu, sendo assim ela consegue entrar em contato com a Madoka deusa e ver qual será o futuro das garotas mágicas. Depois de mentir para a Homura e experimentar mais uma linha do tempo para caçada, Mabayu sabe o que tem que ser feito. Vamos encerrar essa história hoje com o filme 13. Antes de começar o vídeo, quero convidar vocês para conhecer o clube de membros do canal. Pelo preço de uma cartela de adesivos, vocês podem ajudar o canal a continuar crescendo. E também, usar os emojis exclusivos e os selos de Madoka Mágica nos comentários. Se gostarem, o link está na descrição. Se você gosta de Madoka Mágica, já deixe o seu like. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Esse é o maior canal sobre Madoka Mágica do Brasil. Eu sou a Lady Romanosk, agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. É showtime! Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores sobre Cine Zero, confira a playlist que está na descrição. Mabayu acorda em mais uma linha do tempo, cansada de ter que mentir para as suas amigas. Depois de ter visto o futuro, agora ela sabe o que tem que ser feito. No caminho do colégio, ela encontra com uma amiga, que agora não se lembra quem Mabayu foi para ela. Na situação atual, Mabayu é quem está sendo atormentada pelas lembranças das suas amigas. Ela então vai encontrar com Romura. Chegando no hospital, Romura mostra um novo plano, muito mais elaborado. Planejando até usar um jato militar. Mabayu fica feliz. E agradece Romura por ter feito dela uma boa garota mágica. E se sente satisfeita. Pois conseguiu salvar a vida de Romura algumas vezes. Romura fica sem entender. E Mabayu diz que ela ficará dentro. Pois já tinha visto o futuro. Antes que Romura pudesse argumentar mais, vemos as lembranças das duas juntas serem cortadas. E Romura esquece completamente da sua amiga. De volta em casa, ainda falta tomar a decisão mais difícil. Mabayu sabe que se ela mantiver suas memórias sobre todas, e em pouco tempo sua Soul Jane vai se corromper. Ela então lembra de todos os momentos que ela passou com o rolho com Kate. E dá adeus às garotas mágicas. Cortando elas de sua memória. Mabayu começa seu dia do mesmo jeito quando não sabia que era uma garota mágica. Reclamando de acordar cedo e ir para a escola. Ela observa as garotas falando sobre uma carta de amor que Ripa me recebeu. E pensa que assuntos assim não são do seu interesse. Dentro da sala, ela reflete como sua vida poderia ser sempre assim. Que estaria tudo bem. Até que é anunciada uma prova surpresa. Mabayu deixa várias questões em branco. E agora terá que fazer a recuperação. Quando ela está esperando o semáforo, ela observa o Kyuubi de longe e fica curiosa. Ela percebe que o sinal está demorando muito para abrir. Quando ela vê um ciclista parado, ela se dá conta que o tempo estava congelado por uns segundos. De volta ao café, ela pensa que o tempo poderia ter parado durante o exame. Para ela poder colar na prova. Achando aquilo muito estranho, ela pede que Saki e Abelisque. Para ver se não estava sonhando. Mabayu então é surpreendida pela visita de Tomoe Mami. E fica envergonhada de uma colega de classe descobrir que ela trabalha no café. Mas Mami irá guardar segredo. Na verdade, Mami foi para o café para fazer encomendas. E também se oferecer para trabalhar junto com Mabayu. Já que ela quer aprender algumas receitas dos bolos que ela mais gosta. As duas ficam animadas. E quando estão se despedindo, Mabayu chama ela pelo primeiro nome. Ela pensa no que acabou de fazer. E solta sua risada. Dizendo que não tem problema. E com a imagem de todas, encerramos a emocionante história de Mabayu Ark. Embora a Cine Zero tenha se encerrado. Ainda temos a história de Garota Mágica da Mabayu para contar. Apesar de algumas coisas repetidas. Em sua história pessoal. Podemos ver mais a relação dela com sua Mami. E também. Descobrir o que aconteceu com Mabayu. Na linha do tempo onde a Madoka vira a deusa. Me falem nos comentários se vocês querem esse conteúdo. Que faremos um vídeo especial. Apenas para Mabayu. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui. Não esqueça de deixar seu like. Me falem nos comentários. O que vocês acharam da história do Cine Zero. E se vocês acham. Que a Mabayu pode aparecer no filme novo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho